Meninas, nomeados, nomeados, amor, Diogo, Helena, e o resultado é daqui a três dias, na sexta-feira, é que é a gala, onde um de vocês vai ser expulso por decisão do público, na próxima sexta-feira. Até lá, um beijinho. Gala da expulsão sexta-feira. Beijinhos. E agora está tudo nas suas mãos. Acaba-se de decidir qual dos concorrentes no viado vai ser expulso na próxima sexta-feira, dia 23.